Oi, bora falar de agro. A semana será movimentada por eventos no setor. Em Goiânia, será realizada a Ficomex, Feira Internacional de Comércio Exterior do Brasil Central. Cerca de 10 empresários de Mato Grosso do Sul devem participar e um deles é produtor de café e está se preparando para exportar os seus produtos. Essa produtora já está na fase final de preparação para exportação e agora a gente está entrando na fase de negociação com vários países. O Projeto AgroBR, aqui em Mato Grosso do Sul, atende mais de 65 produtores. E olha que legal, através do programa a gente já está exportando fécula de mandioca, sais de parrilha e molhos de pimenta. Aqui em Campo Grande, o foco é na educação sanitária. Serão três dias de workshop lá no Centro de Excelência envolvendo a cultura de corte do SenarMS. O Brasil é o grande fornecedor de proteína animal. E para conquistar ainda mais mercados consumidores, a qualidade é muito importante, mas a sanidade é primordial. Pensando nisso, o Departamento Técnico, o Centro de Excelência envolvendo a cultura de corte e a Iagro estão promovendo o primeiro workshop de sanidade animal. Será nos dias 28, 29 e 30 de agosto. Também tem encontro técnico de grãos para falar dessa produção e da cana de açúcar. Mercado, custos e muito mais serão debatidos no sábado em Chapadão do Sul. Quer se inscrever? Ainda dá tempo. Acesse esse QR Code que ele te direciona direto para a página de inscrição. Olha só quanto assunto bacana sendo debatido para a gente ter um campo mais seguro e desenvolvido. Aproveite as oportunidades. Até mais!